O que é isso? Agora a esquerda. Agora façam o pino. Agora pendulem-se naquela argola também só pelos pés. Não, não vai acontecer. Boa tarde a todos. O meu nome é Mariana Alvim. Bem-vindos ao Nissan Experience, neste pulmão de Lisboa e Monsanto, na Quinta da Pimenteira. Este evento que vai juntar o trio do dia da conversa Criatividade, Sustentabilidade e Tecnologia. Mas não estou sozinha. Comigo tenho o meu amigo e companheiro radiofónico e amante, Denis Sancho. Ah, bom. Pedro Fernandes. Eu soube que a minha mulher pode estar a ver isto. Olá, Vita. Obrigado, Mariana Alvim. Olá, Mariana. Obrigado a todos os que estão a assistir a este evento. E que ao longo do dia foram passando aqui então por Monsanto para experimentar os novos Nissan. Estamos aqui até às oito, portanto ainda têm muito tempo de vir até cá. E há comida para todos. Dá para jantarem, com certeza. E vão para casa depois já jantados e muito mais saciados e confortáveis. Sim, muitas pessoas mesmo, dezenas, vieram experimentar os novos carros. Eu também experimentei. Correu bem. Correu bem. Há sempre aquela pressão. Correu bem. Quer dizer, aquela amóloga dela não estava lá. Estava, estava, estava. Estava. Eu fotografei. O Nissan Ariya, o Qashqai, o Juke. À bocado o Pedro disse Juke como Jukebox. 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 E estas novas maravilhas da Nissan, mas não é só para os test drives que estamos cá hoje. E para isso temos então estes nossos ilustres convidados. E eu passo o volante ao Pedro, por ser este volante Nissan, para o Pedro apresentar. Boa Mariana, boa. É verdade, muitos convidados. Temos aqui, primeiro que tudo, temos connosco o José Botas. Ele é o diretor-geral da Nissan em Portugal. E a pessoa que permitiu que tudo isto acontecesse. Muito obrigado, José. Obrigado. Temos também connosco a Margarida Sá Costa. Ela que é fundadora e membro da administração da United Nations Association em Portugal. Ela já nos vai explicar o que isto é. Uma associação portuguesa de cidadania que está alinhada com os princípios das Nações Unidas. Obrigado, Margarida, pela sua presença. Temos connosco também Henrique Sanches. É o senhor que está ao centro com o bigode. Da Associação de Utilizadores de Veículos Elétricos. Por razões mais ou menos óbvias. Ou este não fosse um evento também em que os veículos eletrificados estão em destaque. E por último, duas artistas cujas obras estão expostas aqui neste evento. Vale a pena virem cá só para ver as obras delas. Nem que fosse só por isso delas. A Pitanga, que está ainda a personalizar o Nissan Ariac está lá fora. Com a chuva aquelas tintas não vão começar a sair, não, Pitanga? Em princípio, sim. É capaz, não é? Mas tem que fazer tudo de novo. Em princípio, sim. Mas enfim, o processo está a ser giro. Também é o que vale, não é? Já estávamos a contar com isto. Interessa divertir. Exato. E temos cá também a Carolina Queiroz Cunha, cujos quadros estão no interior. Esperta, não é? Esperta. Estão aqui expostos no evento e também podem vê-los por aqui. Muito obrigado a todos por estarem aqui esta tarde connosco. Obrigado. Obrigada, então, por terem aceitado este convite. Eu começo pelo José Botas, a quem tudo isto se deve. E, antes de mais, parabéns. A Nissan vai fazer 90 anos. É verdade. Fantástico. É um grande ano para nós. É uma data especial, não é, José? É verdade. 90 anos já é uma data importante. Já é uma data importante. Já mete muitas velinhas para separar. Mas este trio, tecnologia, criatividade e sustentabilidade, como é que mantém, como é que é tudo possível, para manter a marca Nissan atual, como é que é possível isto tudo, este trio, no automóvel? É possível, porque, na verdade, é um pouco o nosso propósito, não é? Liderar a inovação para transformá-la acessível a todos. E, ao mesmo tempo, se não vamos procurar o que o cliente busca a nível de inovação, da tecnologia, é sempre muito mais difícil de continuar no mercado ao fim de 90 anos. Por outro lado, temos a sustentabilidade, que é uma das grandes tónicas e com as quais tentamos sempre trabalhar, reutilizar, aproveitar, reciclar, transformar sistemas 3 em 1, 2 em 1, tentar ser o mais eficiente possível para que tudo isto seja acessível e vai em linha com as necessidades que temos todas hoje em dia. E a Nissan começou com essa preocupação muito antes dela ser moda. É verdade. Atenção, é importante realçar isto. Ah, muito bem, muito bem. E assim chegamos aos 95, não sei o que é. Embaixador Pedro Fernandes, obrigada. É verdade que sim. Arriscámos antes. Ainda há pouco, a Margarida, em conversa, estávamos a almoçar e a Margarida perguntou-me assim, você trabalha na Nissan, não trabalho? Eu estava a tentar vender o peixe, sim, mais ou menos, mais ou menos, posso dizer que sim. E a pergunta que eu tenho é para a Margarida, é a pergunta maior que eu tenho aqui hoje, é para a Margarida. Margarida, atenção, não deixe passar nenhuma vírgula. A Margarida é uma das fundadoras da United Nations Association de Portugal, e a pergunta é, de que forma é que as empresas automóveis podem contribuir para um futuro melhor? Ou seja, quando o automóvel passou a ser ao alcance de muita gente, contribuiu muito para a mobilidade das pessoas, não é? E a pergunta que eu lhe deixo é, como é que vê o papel da indústria, e neste caso da Nissan, neste contexto em que vivemos? Muito boa tarde a todos. Antes de mais, estando na casa da Nissan e sendo uma empresa japonesa, eu tenho que manifestar aqui o meu apreço pessoal pela cultura japonesa. Eu tenho a sorte de ter um familiar muito próximo, que foi embaixador de Portugal no Japão, e que foi um grande estudioso do Japão. O embaixador Martins Janeiro, que infelizmente já não está entre nós. E habituamos-nos a pensar sobre a cultura japonesa. Eu acho que a Nissan é um belo exemplo dessa cultura de responsabilidade, dessa cultura futurística. E a importância, precisamente, que estas empresas como a Nissan têm, e no caso da mobilidade, têm várias vertentes. Não só porque é uma marca muito importante no mundo inteiro e, portanto, está presente em todo lado. Obriga todos esta consciência sobre o futuro e a maneira como nós temos que pensar a consequência dos nossos atos. Portanto, estando presente no planeta inteiro, é muito importante. É muito importante para dentro, para fora, e como missão pelo futuro da própria Nissan. E, portanto, é fundamental que as empresas, em setores como o da mobilidade, tenham esta consciência de serem mais eficientes, como dizia há pouco o José, de serem mais preocupados com a sustentabilidade e de serem mais importantes de criar um futuro melhor para todos. E o consumidor hoje também já percebeu um bocadinho isso, não é? O consumidor tem essa preocupação e as marcas acabam por ir atrás do que o consumidor pede. Aí entram associações como a United Nations Association, que é uma associação cívica, que busca que todos tenhamos uma consciência global e que busca também mostrar o grande papel das Nações Unidas e da sua Agenda 2030, da sua Agenda dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Nós estamos agora em 2030, já tivemos outras anteriores e vamos ter outras a seguir, se calhar mais apertadas. É importante estarmos conscientes que todos temos que pensar na consequência dos nossos atos para o futuro de todos. Esta agenda ainda não tens, pois não, Mariana? A Mariana adora agendas. Mas já vamos falar ainda mais sobre a Associação Margarida. Agora uma das artistas, a Pitanga, estamos a falar no papel da sustentabilidade nas empresas, não é? Também como é que a arte tem esse papel da sustentabilidade? Serve também como a arte para consciencializar? Boa tarde a todos. Obrigada pelo convite, agradecer à Nissan por esta oportunidade. É engraçado porque o tema da minha pintura é precisamente o Objetivo 11 dos ODSs. Precisamente não só porque, na verdade, é o mote e o tema do carro a ser lançado, mas também, principalmente, porque eu considero que a forma de eu comunicar e de eu estar exposta pode ser uma ferramenta e um caminho para poder sensibilizar mais pessoas nesse sentido. Eu há cerca de dois anos que estou mais sensível aqui relativamente a esta agenda e, portanto, sempre que me é permitido e possível e que o cliente me dá esta abertura de liberdade para criar, eu abordo um ODS. Tenho um objetivo, portanto, eu sou artista mural, eu faço tritarte e tenho um objetivo, não até 2030, espero que seja antes, de conseguir fazer 17 murais. Tem lá um em casa em porreiro para isso, se quiseres. Mas como cobaia, como cobaia. Claro. Então, gostava muito de conseguir fazer 17 grandes murais, cada um alocado a um ODS, precisamente por isso, porque eu considero que é um veículo de fácil acesso, de acesso público, portanto, é arte pública e, na verdade, é a minha forma de contribuir para que esta agenda seja realizada, mas espero que seja antes de 2030. E consegues, além do teu trabalho, que vinculas, para mostrar, consegues também, por exemplo, nos materiais que usas? Sim. É possível? Sim. Obrigada pela pergunta. Não estava no teal. Neste caso em particular, quando são murais muito, muito, muito grandes, nem sempre é possível e nem sempre consigo recorrer a materiais mais sustentáveis. No entanto, a minha consciência é sem pressa. Neste caso em particular aqui do nosso carro, eu estou a usar spray e marcadores e tanto os sprays quanto os marcadores, eles são water-based, são à base d'água, portanto, não são poluentes, não são tóxicos, são recicláveis, as latas são, quer dizer, as outras também são recicláveis, mas estas, sendo à base d'água, são mais facilmente recicláveis, portanto, a pulverização é inodora, nenhum de vós sente o cheiro, portanto, não faz mal, não aos seres humanos, não faz mal ao ambiente e, como o Pedro disse, se chover e for pós-gota-tinta. Não vai matar nenhum peixinho também, não é? E, portanto, não faria outro sentido eu não estar a usar materiais não ecológicos, tendo em conta que o carro tem essa preocupação. Portanto, obrigada pela pergunta, porque acho que também é importante todos os detalhes, porque acho que, como estava a dizer, todos devemos contribuir, todos devemos fazer a nossa parte, ainda que nos pareça pouco. We are one e todos juntos somos mais fortes. Portanto, estou muito feliz com esta oportunidade, porque é mais uma oportunidade que eu tenho para poder contribuir para os ODS, para poder partilhar esta questão da sustentabilidade e aquilo que é mesmo urgente ser falado. E há outra coisa, que é o carro que vai ficar tão bonito que vai obrigar os outros a andarem mais devagar para verem, logo vão consumir menos e produzir menos. Sim, exato. Vamos falar precisamente da mobilidade, temos connosco o Henrique Sanches, da Associação Utilizadores de Veículos Elétricos, foi meu concorrente no OERAS Eco Rally, aqui há uma semana, há duas já. Há duas já. Já passaram duas semanas, mais uma vez vou ter que falar no bigode, porque ele deu-me um bigode no rally. Ficou à minha frente, não ficou Henrique? Como? Ficou à minha frente, não foi? Sim, parece que sim. Mas por pouco. Dizem, dizem que sim. Foi por muito pouco, também foi a minha primeira vez no rally. Se calhar foi do bigode. Aerodinâmica, foi aerodinâmica o bigode. Oi Henrique, já ouvimos falar a Margarida e a Pitanga de sustentabilidade e da forma como as empresas de arte olham para isso mesmo. Então, mas e as pessoas? Qual é que é a importância que as pessoas dão nos dias que correm a estes temas e como é que isso se reflete na venda de veículos elétricos? Porque realmente tem sido uma venda exponencial, não é? Ok. Muito boa tarde a todos. Agradecer à Nissan o convite. Bom, as pessoas são fundamentais. É evidente que as marcas, e neste caso os fabricantes automóveis, têm que pôr cá fora o produto. Mas as pessoas têm que adquirir. Têm que o querer. E estamos nessa fase, neste momento, estamos a atravessar um período altamente disruptivo quanto a mim na indústria automóvel a nível mundial. E eu gostaria de referir duas coisas que são pouco faladas e têm muito a ver com o tema deste evento. Então é hoje. Vamos a isso, Henrique. Sustentabilidade. Muito pouco se fala que o motor elétrico é 5 vezes mais eficiente com o motor de combustível interno. Seja ele a gasola ou a gasolina. Pode variar 5, 6 vezes mais eficiente. O que é que eu quero dizer com isto? É que eu, para percorrer 100 quilómetros, eu preciso de muito menos energia para um motor elétrico do que para um motor de combustível fóssil. Seja gasola ou gasolina. Portanto, qualquer que seja a energia, eletricidade ou um combustível fóssil, a quantidade dessa energia para percorrer os tais 100 quilómetros é muito inferior no motor elétrico. O que vai acontecer no futuro, quando os carros forem predominantemente elétricos, é que o consumo de energia vai baixar significativamente. A necessidade de energia, não é? A necessidade de energia vai baixar significativamente. Além de que estes carros, e nós estivemos no Eiras Eco Rally com os dois Nissan Ariya, carros perfeitamente do nosso dia-a-dia, carros que saem do stand, não são carros preparados para nenhum tipo de competição. É uma competição de regularidade, qualquer pessoa pode fazer esse rally e é muito engraçado e muito interessante. Mas uma coisa que nós, utilizadores de elétricos, já temos, eu tenho o meu primeiro Nissan Lift com a bateria de 24 kWh desde 2011. Também eu, também eu. 120 km de autonomia, não era? 120 km de autonomia, com calma. Com calma. Sem pressa, sem pressa. Com muita calma. Ali, a Serra dos Candieres era uma desgraça, para conseguir chegar a Leiria. Mas pronto, lá chegámos e cá estamos. Nunca ficámos apiados, pois não? Nunca. Nunca. Essa é que é essa. Em 12 anos de veículo elétrico nunca ficámos apiados. E o veículo elétrico tem uma outra área muito interessante em termos de sustentabilidade, que é a travagem regenerativa. Eu, nos primeiros 7 anos em que tive esse Nissan Lift com a bateria de 24 kWh, eu fiz o cálculo e eu, de toda a eletricidade que consumi no meu veículo elétrico, e percorri Portugal de lés a lés, 26% dessa eletricidade eu produzi no próprio veículo. Com a regeneração só? Não é possível, só com a travagem regenerativa. Incrível. Portanto, não é possível produzir petróleo, nem gás óleo, nem gasolina, nos nossos carros, a combustão. Mas no carro elétrico eu posso produzir eletricidade. Ainda melhor, porque é uma eletricidade que, nessa temos a garantia, que é absolutamente limpa. Sustentável e renovável. Foi criada por nós próprios, com o próprio andamento e com a travagem regenerativa do... E se aquilo tivesse uns pedaizinhos e ainda conseguíamos criar mais? Mas há carros assim, há um carro austríaco, que é o Twike, que tem um motor elétrico e tem um carro, é um triciclo, digamos assim. Eu já vi um desses, quando fui com o Nissan Leaf, com a bateria de 30 kWh a Marrakech, dois desses Twikes foram, um deles da Áustria e o outro não sei de onde, até Marrakech, e são, é um triciclo que tem a bateria e que depois tem uns pedais que auxiliam a locomoção. E esse carro até tinha mais autonomia do que o nosso primeiro Nissan Leaf. Ó José, está a ver aqui uma boa ideia, que é montar no Zaria ou no próximo Nissan Leaf. O condutor, ok, tem os pedais que tem que conduzir, mas depois pedais ao lado e pedais atrás. E a malta ia toda a pedalar ao mesmo tempo. Olha, eu não quero meleia. Não, a Mariana era daquelas pessoas que fingia. Estou a pedalar, estou. Estou aqui para lá. Estou bem elétrica à bicicleta e os pedais. Mas conclui, Henrique, já está acabado. É isto, neste momento o que é que nós podemos fazer enquanto pessoas? É de facto, face ao panorama internacional, que é muito, muito desagradável, especialmente em termos de alterações climáticas, temos que mitigar o que vem aí. Já não é possível impedir, mas temos que nos adaptar. E uma das formas de nos adaptarmos é, de facto, deixar de consumir combustíveis fósseis. E esse é o primeiro ponto que nós, indivíduos, podemos fazer muitas outras coisas. Não é o local, neste momento, para falar das outras coisas, mas cada um de nós pode consumir menos, consumir de uma forma mais racional, em termos da alimentação, do vestir, tudo isso. No caso da mobilidade, deixar os combustíveis fósseis e adotar um veículo 100% elétrico. É um bocadinho como dizia a Pitanga, isto tem que ser um esforço global, não é? É complementar. A Margarida está convencida que a Margarida está a pensar em comprar o primeiro carro elétrico, não é, Margarida? E então, depois de ouvir aqui o Henrique? A Aria. A Aria, já experimentou? Está para experimentar? Eu já experimentei três. Quais foram? Aqui, o Aria, o X-Trail e o Cascai. Porque ela gosta de carros grandes. Gosto, gosto, gosto. Então, vai comprar o Aria, é isso? Eu gostei do Aria como carro e gostei do sistema do X-Trail. Pois, também eu gostei imenso. Gostei. Está em decisão ainda. A Aria comercial, pois no fim falam que eu gostei da senhora. Estou dividida que nem uma laranquista. Se tiver aí alguém, ataquem já a Margarida. Ela não sai daqui sem comprar um carro. Mas continua, Mariana. Obrigada. Carolina Queiroz Cunha, tens aqui os teus quadros postos. Então, muito, muito, isso. O Pedro já referiu e também espetem o Instagram e também o Instagram da Pitanga. Vai dar pitanga? Já fui ver também. Há um desconto para quem comprar hoje aqui, não há? Sim. Ah, não, que eles são para a Nissan. Está aqui prometida agora. Eles são para a Nissan. Carolina, tu além de artista, és designer. Portanto, precisa da tua opinião aqui enquanto especialista. O ADN japonês é característica dos carros da Nissan, obviamente. Como é que se nota isso nos carros? E como é que tu achas que o design pode contribuir para a sustentabilidade? Olá, estou a dizer antes de mais. É assim, o ADN japonês também é uma coisa que é muito, cada vez mais comum, por exemplo, no design interiores. E uma das características de um design interiores japonês é muito minimalista, é muito sustentável, é muito ligado. Há uma ligação grande entre a parte exterior e a parte interior. Portanto, é um bocadinho aquela ideia do menos é mais, que acaba por ser uma ideia, na minha opinião, muito sustentável. Portanto, acabamos por escolher boas peças. Portanto, hoje em dia há muito mais essa importância. Portanto, vemos também nas linhas dos novos carros, também são muito mais minimalistas, que também dá um bocadinho a nossa ideia de intemporalidade. Portanto, eu acho que tudo aquilo que é intemporal, tanto em termos estéticos como em termos mais técnicos, tudo aquilo que é mais duradouro acaba por ser mais sustentável, tanto a nível estético como a nível funcional, nos carros, nos design interiores. Portanto, eu acho que há uma preocupação muito grande na estética e na funcionalidade e também no design de interiores e dos carros. Portanto, acaba por haver cada vez mais essa preocupação. Tanto como todas as peças de mobília, hoje em dia também há sempre muito mais preocupação em que sejam coisas sustentáveis, em que tenham os selos, todos os materiais que também tenham os selos da sustentabilidade. Portanto, na minha área também noto que cada vez as pessoas também se preocupam muito mais com isso e acaba por influenciar também muito mais a sustentabilidade. Sim, vem por consequência, não é? Sim, sim, sim. José, onde é que estas peças vão ficar expostas? Na Nissan? Agora irão passear juntamente com a obra da Pitanga, com o Sentar. Vão em turno, não é? Show pela rede Nissan, para que seja possível para todos os utilizadores de qualquer cidade. Ficamos a esperar. E porquê é tão importante para a Nissan associar a arte, quer a este evento, quer a própria marca Nissan? Faz um pouco parte do nosso ADN, como dizia, e eu tenho aqui os melhores embaixadores, quase não tenho de falar, porque na verdade conseguem explicar bem e referir como funciona e quais são os valores da Nissan. Mas sempre foi um símbolo de inquietude, de procura, de inovação, de estar em contato com os artistas locais, de tentar ter uma solução disruptiva, muitas vezes, que é o caso do Juk, que era de amor e ódio, não é? E criar também estas linhas muito intemporais, que são parte do ADN japonês, mas que só é possível quando temos contacto com a sociedade e com a arte em particular. Isso não só na produção, como também quando vimos as nossas campanhas de comunicação. Quase todos nos lembrámos quando criámos um conceito novo, como o Unisakashkai, e as campanhas de comunicação eram usadas em seu momento, não é? Muito ligado à arte urbana também, não é? Muito à arte urbana, foi a introdução de um conceito que era um mix de um 4x4 e um cidadino e de furar a cidade e de dar-lhe um sentido diferente. Essa campanha foi icónica mesmo. Sim, sim. Muitos grafitis, que era a base dessa campanha, com street art total. Nós estamos quase no caminho da transformação dos automóveis em obras de arte, não é? Acho que esta área é o exemplo mais recente disso. É o nosso exemplo, claro, para o mercado europeu dos conceitos japoneses, da intemporalidade, desta simplicidade de linhas, mas ao mesmo tempo, tanto a nível de tecnologia que nos pode dar e de conforto, porque muitas vezes esquecemos um pouco qual é a parte de conforto e necessidades do condutor quando vamos por um conceito muito mais atrevido a nível de design. E faz-nos várias diferenças, até não passa a palavra na área. Estou contente com o meu carro, que confortável que é. Nós no dia fizemos uma viagem e o Pedro não pôde levar o Nissan e todos reclamámos com a falta de conforto do carro. Tanto aquela marca não... Era outra marca, não vamos dizer qual é que era. Era outra marca, mas realmente faz diferença isso, sobretudo com as pessoas perguntas, estás contente com o teu carro, é muito passa-palavra também, não é? Na verdade, é esse conforto que nós necessitamos não só para o condutor, como para toda a família ou todos os utilizadores deste automóvel e em vários conceitos. Temos de pensar que ele pode ser com uma utilização particular, como pode ser uma viatura partilhada, por exemplo, que já estamos a falar de outros conceitos a nível de mobilidade, que cada vez são mais uma... E os olhos também comem, não é? Os olhos também comem. Sim, é verdade. Por isso que seja algo que nos atrai no primeiro contato e depois... Sim, tem que haver atração física, não é? Há uma atração física que é importante e conseguir fazê-lo não só quando estamos frente a frente, como iniciar todo este processo a nível digital, onde com menos informação, hoje em dia temos de conseguir representar melhor a marca e deixá-la disponível e atrativa. E quanto mais confortável, menos as crianças perguntam. Faltam muito, faltam muito. Aí a tecnologia ajuda e temos... Não, querem ir lá para ele outra vez. Exato. Ficamos mais um bocadinho. Quando é que vamos andar de cá? Ficamos mais um bocadinho, é verdade. Obrigada, José. Margarida, há pouco falou já assim por alto da Associação, na Area Nations Portugal, e do seu papel da consciencialização global. Quero-me falar um pouco mais disso e também porque é que faz sentido também associarem-se então a esta iniciativa da Nissan. Então, é assim, as Nações Unidas, criadas após a 2ª Grande Guerra, numa organização de países pela paz, a nível de gestão, vamos dizer assim, macro da economia mundial e mais do que da economia da vivência entre os povos todos, têm dentro da sua variada atuação muitos programas para empresas, da ação, junto dos mais necessitados. E há cerca de 76 anos, suponho eu, foram criadas pelas pessoas, pelos indivíduos, associações de pessoas pelos objetivos das Nações Unidas. Ou seja, nós passamos dos países para as pessoas, nós temos estado aqui a falar da importância das pessoas, e é óbvio que nas pessoas está tudo, em cada um de nós, e na nossa ação, e em todas as áreas. E eu aproveito para dar os parabéns à Nissan para juntar a arte, porque a arte é a manifestação mais sincera que nós podemos ter da importância do que está à nossa volta, não é? E, portanto, os parabéns aqui às artistas, e o design é fundamental, porque nos ajuda a fazer melhor e a estar melhor. Aqui em Portugal, ela nasceu em junho do ano passado, não existia, e é uma associação que eu tenho tão honra de ser fundadora, eu já sou embaixadora também da Aliança pelos ODS, que eu chamo a todos também, deem uma olhadela para ver o que é. Eu sou embaixadora pelo ODS 17, que é o meu preferido, é o das parcerias, para quem não sabe, e eu acho que juntos vamos mais longe, e através de parcerias às vezes estranhas, como aqui está o design, com a tecnologia, com o digital, com a tecnologia digo eu de mecânica mais, tudo junto, não é? Todos a pensar juntos multidisciplinarmente e fazendo parcerias conseguimos fazer mais, portanto, a UNA Portugal, todos se podem associar, vejam por favor a unaportugal.org, estão lá os caminhos para se associarem, juntem-se a nós, nós temos vários grupos de trabalho e qualquer um dos associados é chamado a trabalhar num desses grupos de trabalho e individualmente mostrar a sua responsabilidade e a sua vontade de colaborar por um mundo melhor para todos. É isso. E também, obviamente, mostrar o importante papel das Nações Unidas, que eu pessoalmente, eu sou de base de direito e no meu tempo da faculdade eu já dizia que eu achava que devia haver um governo mundial porque não me faz sentido que hajam pessoas a morrer à fome num sítio e outras a deitar fora comida todos os dias. Isto é um exemplo pequenito que é muito grande, não é? E portanto, o que eu puder fazer em prol disso é a minha missão de vida e é nisso que eu estou, mais do que a sustentabilidade, para mim é ética e para mim é valores e é uma coisa fundamental para o planeta, para todos nós, para a vida. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado por essas palavras, Margarida. Vamos voltar aqui ao Henrique, voltando ao trabalho da Associação, da UVE. O que é que temos ainda que percorrer, o caminho é que temos ainda que percorrer no que diz respeito aos veículos elétricos e o que é que podemos esperar nos próximos anos, Henrique? Ok, pronto. A Associação de Utilizadores de Veículos Elétricos está a completar neste momento o seu oitavo ano desde a sua fundação. Sentimos a necessidade de nos organizarmos para melhor podermos transmitir as experiências que antigamente fazíamos com uma almoçarada ao sábado ou ao domingo. Também faz parte. Também faz parte entre os utilizadores e sentimos essa necessidade de nos organizarmos e de transmitir o nosso conhecimento e a nossa experiência. Porque ainda há muitas dúvidas em relação aos veículos elétricos. Ainda há muitas dúvidas, nada que se compare com há 10 anos atrás, mas neste momento ainda há muitas dúvidas, há muitos mitos. Portanto, neste momento a oferta, e nós temos aqui, por exemplo, o Nissan Ariya, a oferta 100% elétrica já não nos traz nenhum tipo de ansiedade. A autonomia ou o alcance dos veículos elétricos hoje em dia... Que era a principal preocupação, não é? Que era a grande preocupação, um carro que fazia 120 km para ir daqui ao Algarve, então se formos de Viana de Castelo a Faro era um problema, não é? Hoje em dia isso não acontece porque, primeiro os carros têm mais autonomia, maior alcance, e depois a rede pública de carregamento está muito bem classificada até em termos europeus, no caso de Portugal. Estamos em quarto lugar no número de carregadores rápidos por 100 km de estrada e autostrada em toda a União Europeia. Portanto, estamos muito bem classificados, temos a rede pública de carregamento que era fundamental, temos os cabos, temos os veículos. Portanto, agora é preciso, de facto, quando às vezes me perguntam, mas então o que é que falta? Eu digo sempre três palavras, informação, informação e informação. Porque neste momento, de facto, o que falta é combater um bocadinho a falta de informação que existe, e é muita, porque isto é algo novo, para mim não é novo, mas para a generalidade das pessoas é algo absolutamente novo e absolutamente disruptivo, requer uma mudança de comportamento. Eu, antigamente, tinha que ir a uma bomba de gasolina, pôr gasolina ou gasóleo no meu carro. Eu, neste momento, posso-lhe fazer na minha casa, no meu local de emprego, quando vou a um cinema, quando vou a um centro comercial, quando vou a um hipermercado. Portanto, mudou radicalmente. Não tenho que fazer um desvio da minha vida para abastecer o carro, não é, neste caso? Já não. Antigamente tinha. Eu, antigamente, só podia abastecer, de facto, uma bomba de gasolina, como se chamava, não é? E que ainda hoje se chama. É uma bomba de gasolina porque pode explodir a qualquer momento. Hoje em dia, não. E esse comportamento é algo que ainda pode trazer alguma confusão às pessoas, mas é muito fácil adaptar-nos. Quem pode carregar em casa, obviamente, que é a solução ideal, porque está ali, é seguro, é a mais económica de todas, mas quem não pode carregar em casa, hoje em dia, a rede pública de carregamento já o permite fazer e permite aquilo que eu referi, que é carregarmos o carro quando estamos a fazer outra coisa qualquer. Ir a um cinema, ir às compras, ir a um teatro, ir a um restaurante, ir a uma praia, enfim... Quanto maior for a rede, mais eficiente e mais soluções temos, não é? A rede existe. É preciso maior capilaridade, obviamente. É preciso mais potência, especialmente nas autoestradas, porque na autoestrada nós queremos ir rapidamente o ponto A ao ponto B, mas para o dia a dia... Agora temos de ter cuidado com aqueles radares de média. Sim, mas isso sempre tivemos de ter cuidado. Claro. Portanto, eu julgo que estão reunidas todas as condições para darmos um salto muito significativo na adoção do veículo elétrico. E isto que estamos aqui a fazer é fundamental. Neste momento é, de facto, a informação. A UVE lançou um manual da modalidade elétrica... Já tem. Muito obrigado, Henrique. Eu já o dei ao Pedro. Que damos a todas aquelas pessoas que estão a pensar em adquirir um veículo elétrico ou estamos a falar com as marcas para que quando vendem um veículo elétrico fornecerem isso a quem acabou de comprar o veículo elétrico. Há muitas dúvidas. Há pessoas que saem do stand sem saber como carregaram, carregar, que é necessário um cartão, senão não carrega numa área de serviço ou num carregador público. Portanto, essa informação é fundamental, mas também existe contra informação. E desinformação propositada é normal, algo que é disruptivo cria sempre este tipo de obstáculos em quem está instalado. E este é um percurso que temos que fazer com calma. Aquilo que temos que dizer é experimentem. Entrem no carro elétrico e experimentem. É essencial. Aquilo que hoje, pelo que eu já ouvi dizer, mais de uma centena de test drives já foram realizados hoje aqui, isto é fundamental. As pessoas devem fazer um test drive. E, se possível, não hoje provavelmente, mas mais tarde, contratarem um test drive de um fim de semana, de dois ou três dias, para a pessoa permitir avaliar se aquele carro com aquela autonomia se adapta ao seu perfil de condução. Onde é que tem que ir? Ao local de trabalho? Nós acabamos, às vezes, por condicionar a compra de um automóvel por causa de uma viagem que fazemos por ano. Exatamente. Eu, no verão, vou sempre para o Algarve e estou com medo e não sei o quê. Eu tenho os outros 364 dias. Mas, hoje em dia, até já pode ir para o Algarve. Os carros elétricos vão estar em exposição, mas temos atividades para toda a família. Cartes elétricos, vão para carros. Todas as atividades são gratuitas. Portanto, é um evento em que nós tentamos. Os utilizadores estão lá para tirarem as dúvidas todas a quem tiver dúvidas. E há lá muitos carros para fazerem test drive. A Nissan, obviamente, já confirmou e estará presente também. Portanto, é mais uma oportunidade para experimentarem um veículo elétrico. 3 e 4 de junho, em Évora. 3 e 4 de junho, em Évora. Estão todos convidados, então, para apresentar. Junto à Capela dos Ossos. Não tem nada a enganar. Não tem nada a enganar. Praça 1º de Maio. Obrigada, Henrique. Uma pergunta agora para as duas artistas. Houve um concurso de talentos, de jovens na arte, que a Nissan fez. Escolheram-se já estes finalistas. Vamos daqui a pouco saber os vencedores. Pitanga, Carolina. Pitanga, queres falar um pouco nos finalistas e tu, Carolina, qual o papel, da importância deste tipo de iniciativas nos jovens talentos? Pitanga. Para falar dos finalistas? Sim. Queres-nos falar um pouco do que tu achaste deste concurso de talentos? Olha, fiquem muito felizes porque é importante haver estes canais para que estes artistas mais emergentes possam aparecer e possam expressar e se possam ter oportunidade. sim, ter oportunidade. Fiquei feliz com as obras que foram propostas porque surgiram estilos bastante diferentes. Fico feliz também com as obras finalistas porque são três estilos completamente diferentes. um estilo mais virado para o abstrato. Estão ali? Quem ainda não viu? Aqui a primeira obra mais virada para o abstrato e, portanto, é um artista que vem também do grafite e, portanto, é muito importante. Eu, falando por mim... Era a clube preferida. Era a clube preferida. Confesso. Era a clube preferida. Não sabemos se ganhou ou não. Mas é importante trazer estas artes urbanas para estarem ao lado das artes mais tradicionais que, no meu ver, são tão válidas, são tão importantes, são tão ricas quanto as outras. Portanto, fico muito feliz por ver aquela obra ali e, portanto, depois temos uma obra mais realista e uma outra mais abstrata. É muito bom ver estes jovens estarem todos juntos, com estilos tão diferentes. Fico honrada também por ter podido... Podido. Sim. Está certo. Escolher. Por ter sido uma das pessoas que pôde selecionar os trabalhos e foram vários. E acho que é importante as empresas, a Nissan, portanto, também dar esta oportunidade a todos. Obrigada, Nissan. E daqui a pouco vamos saber quem é que ganhou. Posso só dizer mais uma coisa? Claro. Eu não podia deixar de dizer isto. Dar aqui os parabéns à Margarida. Gostei muito, muito, muito das palavras que ela disse agora no fim. Acho que é muito importante pessoas como a Margarida fazerem o trabalho como ela faz. É mesmo muito importante. Não nos presente todos os outros que falaram, mas identifico-me mais aqui com este sentir da Margarida. Portanto, quero muito ir estudar sobre... E poder colaborar, exatamente. E poder colaborar, porque é mesmo, mesmo importante. As palavras que ela utilizou são... É mesmo, mesmo muito importante. Foram palavras inspiradoras. Eu acho que todas as pessoas que aqui estão. Eu acho que todos sentimos isso. Tudo que estamos a falar hoje é mesmo urgente falar. Tudo. Estou a gostar bastante. Estou... Estou mesmo a gostar. Estou muito grata por estar aqui neste palco a partilhar com pessoas. Bom. Que é mesmo importante para todo, para a humanidade. Mas agora para de falar de mim e da Mariana. Não, mas é. Mas tens toda a razão e está a ser útil. E, Carolina, então, antes também, daqui a pouco vamos então conhecer os vencedores. A tua opinião sobre os finalistas. A Pidanga disse uma coisa ótima. Que não é preciso ter favoritos, porque são todos diferentes. Portanto, não é? Sim. Mas foi fácil a escolha e a importância, então, destas iniciativas. Eu acho que estas iniciativas são fundamentais e são muito importantes. Não só para a motivação de um artista. De ver que, realmente, aquilo que faz não é uma coisa que está esquecida. É uma coisa que é valorizada e que é fundamental na nossa sociedade. A arte e aquilo que nos traz. E é engraçado de ver porque o briefing era o mesmo. Exatamente. E as obras são totalmente diferentes. Cada pessoa tem a sua interpretação e cada pessoa tem a sua maneira de acrescentar alguma coisa. Da maneira de ser e da maneira de ver. Então, estas iniciativas. E obrigado, Ana e Sam, por darem tanto palco à arte. Porque, realmente, é fundamental. Tanto com um dos prémios. Acho que é o primeiro prémio. Ou um curso de pintura. Exatamente. E são ferramentas que são boas. Porque uma pessoa vai e aprende um bocadinho tudo. E, depois, a partir daí, cada pessoa faz aquilo que gosta, não é? Portanto, aprende. E, depois, aquilo que lhe sai do coração e aquilo que lhe sai da alma. E a maneira é como interpreta o mundo. E como vê o mundo. E como expressa. É isso que é rico de sermos tão diferentes. E é muito importante. Obrigado, Carolina. Muito obrigada. Eu e o José Botas também concorremos. Mas os nossos quadros não foram selecionados por finalistas. Olha, eu não tentei. Foi uma pena. O teu estava ótimo, José. Olha, o teu esteve ali quase. Foi aqui quase com uma corrida. Eu percebi, eu percebi. Mas, enfim, fica para o outro. Se fossem seis finalistas e não cinco. Foi uma outra oportunidade, não é? Ora, José, aproveito antes de nos pedirmos para que faças um balanço deste evento. E o que é que podemos esperar da Nissan do futuro? E o que é que a tecnologia pode permitir em relação aos automóveis que nós vamos ter daqui para a frente? Pois, eu gostava primeiro de começar por agradecer aos presentes, aos participantes. A toda a gente teve a oportunidade de vir realizar um test drive e que ainda vai chegar. Até às oito. Ainda podem vir. Ainda pode vir. Mas, na verdade, para nós é muito interessante e está dentro do nosso ADN esta mistura que temos de arte, mas com sustentabilidade e também do ponto de vista de qual é o impacto que isto tem no condutor final. Porque acabamos por ter aqui um bom representante de há muitos anos como parte deste painel. Por outro lado, o que é que podemos esperar da Nissan? É continuar a investir, a inovar, a procurar soluções que vão em linha com as necessidades do mercado, mas, ao mesmo tempo, com estes valores que temos todos. Neutralidade carbónica é uma realidade. Já não é o ponto principal, porque todos temos de trabalhar lá até 2050. No nosso caso, queremos acelerar muito. Queremos encontrar soluções cada vez mais eletrificadas. No próximo ano, na Europa, 98% das vendas da Nissan vão ser veículos eletrificados. Isto é, 100% elétricos e esta transição para cá ainda não está preparada ou para algumas zonas onde não é possível ter uma rede de carregamento. Uma infraestrutura. Claro, é arriscado. Só faltas tu, Mariano. É arriscado. É arriscado. Porquê? Porque estamos a ser bastante ambiciosos e isto leva-nos a investir muito num futuro, mas também a tornar estas tecnologias muito mais acessíveis. E inovadoras, não é? E inovadoras. É parte da nossa essência e temos uma frase nossa que em inglês fica muito bonita, mas depois em português é, que é como gostava de terminar, não temos de ousar e de arriscar onde os outros não o fazem, porque na verdade depois mais tarde vai-se aprovar que os frutos chegam e aí a paciência japonesa ajuda-nos a esperar pela oportunidade e saber colher os frutos mais à frente. Muito obrigado. E obrigado aos dois pela boa gestão de todo este evento e a toda a equipa presente. Obrigada a José, Carolina, Henrique, Margarida e Pitanha. Obrigada a todos e obrigada a todos os representantes. E eu agora vou despachar a Mariana. Tens de ir à tua vida, não é, Mariana? Tenho que ir fazer rádio. Tens de ir lá para a rádio e dar o trânsito. O meu amigo Pedro vai curtir a Nissan. Eu fico aqui, a Mariana vai já para a RFM. Mas tu vais sair e eu vou chamar outra pessoa para o teu lugar. Pode ser? Ah, e vais-me trocar por outra? Vou trocar por outra. Mas não te preocupes que vai ficar bem entregue. Há outra pessoa aqui muito bem preparada. Claro que sim. Então muito obrigado a todos. Não sei se vocês querem ficar no palco ou se querem ir para os nossos lugares. Podem ir para os nossos lugares então. Obrigada. Ela está ali a fingir que está distraída. Mas eu vou chamar agora aqui ao palco a Isilda Amaral. Olá, Isilda. Isilda, está na hora, Isilda. Vou chamar a Isilda Amaral, que é diretora de marketing da Nissan, que vai anunciar os vencedores do concurso de talentos. Portanto, vamos saber quem foi. O primeiro classificado, o segundo classificado e o terceiro classificado. Eu acho que ainda estão ali a opinar. Agora não podem mudar. Já está, já está. Olha, a Isilda agora está a fazer espécie. Vocês estão aqui. Não conversam a trocar contactos. Não se esqueçam de dar um daqueles manuaizinhos do carro elétrico à Margarida. Não, eu preciso de outra coisa. De outra coisa? Ora, isto ainda está no ar, se calhar. Ainda podem estar a ouvir. É um desafio para a Nissan. Um desafio para a Nissan. Então é melhor falar com o José. O José é que manda nisto tudo. É motores. É motores. Então vá. Até para barcos. Então vá. Até para barcos. Bem, sempre à frente. Um barco Nissan para o ano. Vamos ter um Aria barco. Então, Isilda, tudo bem? Não tem microfone? A Isilda tem um microfone de mão? Ou isto já é só para aqui e não precisamos de um microfone de mão? Não sei se ainda está a decorrer o evento online. Então tragam-me um microfone de mão, porque senão a Isilda vai ter que falar muito perto de mim e pode parecer estranho. Só por isso. Muito obrigado. Muito obrigado. Olá, Isilda. Agora já pode falar para toda a gente ao ouvido. Olá, boa tarde. Bem-vindos. Então, vamos anunciar os vencedores, não é, Isilda? Agora vamos anunciar os vencedores deste concurso de jovens talentos e começamos pela terceira posição com o João Carranca. O João Carranca. Está cá o João Carranca? Onde é que está o João Carranca? Bom, cada vencedor que não esteja cá, levo eu o prémio para casa. Portanto, vejam lá. Pois é. Está cá o João Carranca ou não? Já se foi embora. E deixou cá a obra e foi-se embora à vida dele. Deixou a obra e deixou o prémio. Qual é que é o do João Carranca? O João Carranca é o do Tigre. É o Tigre. Portanto, o João Carranca ganha este terceiro prémio que é a utilização de um veículo 100% elétrico, Nissan Ariya, com autonomia até 533km durante 7 dias. É o suficiente para ficar convencido. Portanto, isto vai lhe dar a despesa ainda, porque ele se vai comprar o carro. Exatamente. Acaba de ser um prémio, um presente envenenado. Então vamos passar ao segundo classificado, não é? E passamos ao segundo classificado. Obrigado. Beijinho. Que é o Bruno Cruz. Bruno Cruz. Ganha uma estadia duas noites para duas pessoas no Eco Resort Sardeira. Tem que subir. Então, Bruno. Estás desanimado? Não, não. Ah. Ficas feliz com o segundo prémio? Sim. Mas olha, se o primeiro não estiver cá, levas tu também. Tanto faz, não é? Agora por exclusão de partes, não é? Parabéns. Parabéns. Por exclusão de partes? Pela exclusão de partes passamos ao primeiro, não é? O primeiro, pois é. O primeiro prémio é a Mafalda McDonald. Onde é que está a Mafalda? Ele. Ah, não sabia. Que surpresa. Bem, não estava nada à espera. Não era? Não estava nada à espera. Bruno, chega só um bocadinho mais para lá. Se tiver espaço. Deixa-me só aqui falar com a Mafalda. Mafalda, muitos parabéns. Não estavas à espera. Não estava. Não estava à espera. Gostei. É assim, o artista acha sempre que a sua obra é pior que a dos outros, não é? Acho eu. A minha era pior do que a tua. Podes ter a certeza. Não, isso aí é assim, não havia quem enganar. Eu depois um dia mostro-te, mando-te a foto. Então tu acabaste de ganhar um curso de pintura e escultura. 329 horas. Tens tempo para isto tudo? Tenho tempo para tudo. Tens? E na escola Cascais School of Art and Design. Já conheces a escola? Já tinha ouvido falar, já tinha andado a ver os cursos lá, mas pronto. E o que tu fazes no teu dia a dia? Eu sou tatuadora e pintora. Uau. Então agora vais aperfeiçoar ainda mais a tua arte, não é? Exato, novas vertentes. Formação é sempre boa, nunca é demais, não é? Exato, nunca, nunca. Muitos parabéns. Um aplauso para eles. E para o que não apareceu também. Muitos parabéns. E obrigado Isilda. Terminamos assim, não é? Exato, e terminamos assim. Muito obrigada. Porque até temos muita coisa para comer ainda. Obrigada. Então até à próxima. Obrigado a todos por terem vindo. E bons test drives. Não se espetem, por favor. Agora eu preciso de uma missão para mais. Pois é. Não sei. Entra coisa forte não falou. Boa noite. Mano tamira de missão!